Queridos irmãos, queridas irmãs, depois da prisão de João Batista, então Jesus inicia as suas atividades e ele escolhe um lugar pobre, um lugar distante, que é na Galileia, longe dos holofotes da política, do poder econômico, político, religioso. E é ali que Jesus começa a entrar em contato com o povo, aquelas terras, vamos dizer assim, que o profeta Isaías, num primeiro momento, havia falado que Deus tinha humilhado aquele povo, aquelas terras, Neftali e Zabulão. E, no entanto, agora Jesus inicia o seu ministério, as suas atividades, exatamente nesta região, longe, vamos dizer assim, dos holofotes. Esse é o pano de fundo do início das atividades de Jesus. E Jesus começa falando, também, como João Batista, que é necessário que aconteça a conversão. Convertei-vos, porque está próximo de vós o reino dos céus. É um convite a todo o povo, aquelas pessoas de boa vontade, para que se voltem realmente para ele, para Jesus. E Jesus não se cansa, muitas pessoas chegam até ele, Jesus vai libertando, Jesus vai devolvendo a saúde para aquelas pessoas enfermas que se apresentavam a ele. E, neste contexto, neste ambiente também, Jesus começa a escolher os seus primeiros discípulos, Simão e André, que eram dois irmãos pescadores. E Jesus os chama, eles abandonam as redes, portanto, a profissão e seguem a Jesus. E, mais adiante, nos diz o texto do Evangelho, que Jesus escolhe outros dois discípulos, Tiago e João, que abandonaram, também, as redes, deixaram o Pai para trás, vamos dizer assim, para seguir a Jesus. O seguimento é algo importante, é algo extraordinário para todos nós batizados, para todos nós que queremos estar com Jesus. O seguimento é fundamental. Aí já acontece, portanto, o chamado de Jesus aos primeiros discípulos. Constantemente, Jesus nos chama. Nós estamos no ano nacional mariano. Nós queremos invocar, também, a presença de Nossa Senhora, e, para nós, com o título de Senhora Aparecida. E, pedindo graças e bênçãos, para podermos caminhar na fidelidade a Jesus. Para que ela nos ajude, também, a descobrimos, cada vez mais, que o seguimento de Jesus, ele é exigente. Mas, precisamos perseverar, para, de fato, podermos atender a Palavra de Jesus, que é uma Palavra que nos salva, que é a presença do Reino de Deus, na sociedade, no mundo, na comunidade. Que possamos, então, mais uma vez, buscarmos ao Senhor, com toda a intensidade da nossa vida. Um abraço a todos.